A Alice todo dia deixa coisa de comida aqui. Já falei pra não deixar aqui no quarto por causa dos bichos. Eu botei o microfone hoje cedo aí e nem vi. Aí até eu só lembrei de tu. Serviço de quarto foi... Mas eu falei que são sempre as mesmas pessoas. Viu que não fui eu aquele dia, viu? As mais folgadas. A gente nunca deixa nada aqui. Não fui eu aquele dia. Ah, tudo bem. Aí eu vou botar o preço depois. De novo quebrou o cordão do Fábio, eu arrumei. Vai quebrar. Vai quebrar isso aqui, ó. Não, amigo, deixa aí. Tem que arrumar uma argolinha. Mas aí vai pra tirar, né? É errado. Bota aqui pra mim, por favor. Pela terceira vez eu vou falar. Tá soltando, vou ter que arrumar uma argolinha.